Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o melhor bolo de banana da sua vida. Sim, comecei esse vídeo falando isso porque eu tenho certeza que essa receita vai ganhar o seu coração, assim como conquistou o meu. Essa receita eu peguei de uma amiga que postou lá no Instagram. E quando eu vi que essa receita usava farinha de rosca, eu falei, gente, que interessante isso, vou fazer. Então, essa foi a escolha da receita de hoje, um bolo de banana com farinha de rosca. Então, se você nunca experimentou, se ficou curioso, vem comigo pra acompanhar essa receita. No liquidificador, nós vamos bater 4 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar e 4 bananas nanicas. Você pode fazer esse bolo com qualquer banana, mas eu super indico a banana nanica, porque ela é uma banana que tem um gosto mais acentuado. Então, ela faz bastante diferença na hora de sentir o gosto ali mesmo da banana no seu bolo. Mas se você não tiver, faz com a banana que você encontrar. Mas se você puder escolher, escolhe a banana nanica que vai ser sucesso. Nós vamos bater bem esses ingredientes no liquidificador. E depois disso, nós vamos passar então para uma tigela. Nessa tigela, agora nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de rosca e 1 colher de canela em pó. Vamos mexer isso bem, até tudo incorporar e termos uma massa homogênea. Depois disso, agora nós acrescentamos 2 colheres de fermento. Pode parecer estranho colocar 2 colheres de fermento, mas a razão disso é porque a farinha de rosca é mais pesada, tem o peso da banana também. Então, por isso, essa massa de bolo necessita de mais fermento para ele ganhar uma estrutura boa, crescer bem e ficar perfeito do jeito que ele é. Agora nós vamos passar para uma forma, colocar a banana por cima para enfeitar. Essa banana de colocar por cima, ela tem que ser picada bem fininha, porque senão ela vai pesar, vai afundar e no final você não vai conseguir ver ela bonitinha por cima do seu bolo. Nós vamos assar esse bolo a 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos, mas de toda forma, enfia um palitinho se ele sair limpo, é esse momento que ele já está pronto. Se ele ainda estiver um pouquinho molhado, você pode esperar mais uns 5 minutinhos e ficar de olho até o palitinho sair limpo. Então, esse foi o nosso bolo de banana nalica com farinha de rosca. Esse bolo fez o maior sucesso aqui em casa e eu tenho certeza que ele vai fazer o maior sucesso na sua casa também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a saber que vocês gostaram do meu conteúdo. E se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma receita. Vejo você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!